Mas que tristonho, não é bom chorar Fica risonho, papiado xista Toca música, vem cantar Na roda de ano tem hora chuva Também tem hora só brilhar Se vou chorar, santa, pé de chuva Mas que tristeza tá chucar Que ela ressurve o sander e candia Não é bom chucar a consumição Papiado xista e pa alegria Pode entrar na coração Estunga a vida se tem tristeza Pois nunca bom vai sentar chorar Busca a rancusa que tem beleza Toca música, vem cantar Que ela hora escura o sander e candia Não é bom chucar a consumição Papiado xista e pa alegria Pode entrar na coração Que ela hora escura o sander e candia Não é bom chucar a consumição Papiado xista e pa alegria Pode entrar na coração Muito, muito obrigado Foi aqui que estivemos por tantos anos Foi um pouco de nós que aqui deixamos Numa esquina ou nome Não sei quantos Mas um rastro por trás É que o há um escanto Mais um dia vem e passa Nuvens baixas, fumaça Que a pessoa não é tarde E a lembrança já faz tarde De uma esquina ou nome Não sei quantos Mas um rastro por trás É que o há um escanto Vem até me aparecer Teu sorriso é impossível Te esquecer Dos meus braços junto ao peito Só assim do direito Muito obrigado por terem vindo Desde já Foi muito especial para nós hoje Era o nosso projeto de originais Aqui em Macau O nosso primeiro E gostaríamos de agradecer À Casa de Portugal Mais uma vez Em especial à Amélia António Por toda a sua dedicação E empenho E confiança em nós E o nosso trabalho Desde o princípio Foi muito importante Um obrigado especial À IACM e ao Turismo Que sem eles Isto não seria possível também Um obrigado a todos os poetas Sem a sua inspiração Nada disto teria acontecido também Mais uma vez Muito obrigado a todos vocês Por terem estado aqui Gostaria de apresentar a banda Na guitarra, no baixo Nas vozes Também na percussão Miguel Noronha Andrade Na guitarra, no baixo Na voz Na percussão E outros E diversos Filipe Fontenelle Meu nome é Tomás Ramos de Deus E pronto Muito obrigado Por terem estado aqui Mais uma vez Vamos Vamos terminar A guitarra, no baixo A guitarra, no baixo A guitarra, no baixo Transforma-se no teu olhar Desde o céu Transforma-se no teu olhar Encantador Quando acordei No verão sorrento E um sonho Corpecente Abaixo da ramagem Os raios do sol Era um vermelho Os pátanos de todo o jardim A cor tonal fora Prateada pelas aves do rio Tanto as flores dos juntos Deixaram cair Fios de melancolia E os remos do meu barco Volto a despedir-nos de ti Mesmo separada Por minha montanha Estou ainda Como sou Viajo no barco Na solidão Navegando Pela validez Invisibilidade As madrugadas Encomo as dentes escorrentes Abre a guia do céu Transforma-se no teu olhar Encantador As madrugadas Encomo as dentes escorrentes Abre a guia do céu Transforma-se no teu olhar Encantador O mundo Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigada.